Certos privilégios são para pessoas especiais como você, certo? Então venha conhecer o Espacio Privilege da MRV. O Espacio Privilege é um condomínio fechado de apartamentos de dois dormitórios e três dormitórios com suíte, vaga de garagem e opção por cobertura duplex. Venha conhecer o decorado. A diversão e o descanso estão garantidos no Espacio Privilege, que tem uma área de lazer completa com salão de festas, espaço gourmet, salão de jogos, espaço kids, piscina e playground. Um projeto perfeito para quem exige qualidade e não abre mão de morar em uma região que combina com o seu estilo de vida. O bairro Vila Maria é referência em infraestrutura comercial e tem fácil acesso a supermercados, escolas e farmácias. Visite o nosso plantão de vendas. Ligue agora e informe-se. Se preferir, acesse www.nrv.com.br Não perca esta oportunidade. Espacio Privilege da MRV